Olá, minhas divas e meus divos também, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog deste canal E hoje, pela primeira vez, gente, vamos ter uma limpeza neste sofazinho Que tá praticamente imundo, cheio de manchas, ó o braço, Jesus Três anos, três anos que já tem que estar morando aqui e esse sofá nunca foi limpo Aí a empresa Mais Zelo vai cuidar dele, vai deixar tudo bonitinho, maravilhoso, bem limpinho Vai voltar o cinza normal É, né? Porque você já não tá nem mais cinza, tá? E aí a gente vai mostrar tudinho pra vocês Então já vai deixando o like, minha diva se inscreve aqui no canal E também me conta o que você tá achando dos vlogs que a gente tem colocado aqui, beleza? Então, bora começar Os profissionais da Mais Zelo, ó, chegaram aqui, ó Botaram uma lona no chão com todo o equipamento Já começaram a fazer a limpeza Caraca, minhas divas, olha isso Meu Deus do céu, tava sentada na sujeira E aqui está o resultado Sofá limpinho, minhas divas Olha só, tudo pra mim E ele ainda deixou aqui, ó, o cartãozinho dele Pra quem quiser entrar em contato, tá, gente? O Instagram vai estar aqui É só chamar ele no zap zap, entendeu? E o trabalho deles, gente, ficou impecável Minhas divas, vocês não sabem o que aconteceu Ai, cara, alegria do pobre dura pouco, não é mesmo? Vim escovar o meu dente E simplesmente o meu armário do banheiro, ele caiu O cupim comeu o meu armário Olha isso aqui Olha isso aqui Morri Cadê o meu armário, cara? Morrei E assim, tive que tirar todos os produtos que estavam aqui dentro, sabe? Pra poder... O banheiro tá com eco Acho que é por causa do armário E aí, eu encontrei dois produtinhos que eu não utilizei Essa máscara aqui, no caso, eu usei só uma vez Esse shampoo aqui, ó Eu nunca usei Cês têm noção? E eu ganhei esses produtos E assim, eles são bem caros, sabe? São de marca, só produtos profissionais Então, o que que eu vou fazer hoje? Vou lavar o meu cabelo, que ele já tá precisando Fiz aqui um coque A fuma, ó, horrível E como tá muito calor Falei, vou aproveitar, vou tomar aquele banho gostoso E fazer aquele tratamento profundo no cabelo, né? E eu também, gente Comprei essa escova aqui, ó Que eu já tinha esquecido dela Que eu comprei pra poder testar Ela tem esses furinhos aqui Que ajuda a secar o cabelo Eu tô pensando até em fazer um vídeo pra vocês Sobre blue out Tá? Comenta aqui embaixo se você vai querer esse tipo de vídeo Que é bem legal, né? Ele combate o autor encolhimento O cabelo fica maravilhoso Ainda mais agora que ele tá cortado Eu acho que vai ficar tudo Já vou aproveitar essa escova também agora Pra poder desembarassar o meu fio E aí, a gente testa junta Vou aproveitar Que essa tragédia aconteceu E fazer da tragédia Uma coisa aproveitável Vamos dizer assim Eu tô rindo de nervoso, gente Porque eu vou ter que ver outro armário pro banheiro Mas, enfim Isso aí é papo pra outro vlog, né? Então, bora lavar esse cabelinho Divas, pensa no shampoo gostoso Cara, deixou meu cabelo muito macio Tem um cheiro, assim, extraordinário, sabe? Muito perfumado Eu gostei dele Ele é um shampoo que limpa sem ressecar Ele tá dizendo aqui que é hidratante Aí ele vem dizendo que não tem sulfate E livre de parabeno também Olha, gostei Já vou deixar ali dentro do box, entendeu? Pra eu poder utilizar dentro da minha rotina capilar Porque, muito bom Eu tô perguntando até agora Por que que eu não tinha usado ele antes? Por quê? Se você já usou esse shampoo aqui, minha diva Comenta aqui embaixo que eu quero saber Você gosta também? Como que o seu cabelo ficou? Bora interagir Agora eu vou dividir o meu cabelo E aplicar a máscara de tratamento Ela é de 200ml E é uma máscara reconstrutora, tá? Ela serve pra dar resistência ao fio E também contém queratina Vamos... Ih, tem uma tampa Cheirei a tampa Olha que chique Ó lá Vamos ver no que vai dar Parece ser uma máscara bem consistente Bora aplicar Prontinho, gente Tratamento aplicado Agora eu vou prender aqui Vou deixar agindo por 10 minutinhos E assim Eu gostei dessa máscara Ela realmente é muito boa Sabe? O meu cabelo Eu senti que sugou todo o produto Só que... É muito pouco, gente Olha só Já tá lá no final Não dá nem pra mais uma aplicação Então assim É muito pouquinho produto É muito cabelo Sobre a escova Estou apaixonada Estou apaixonada Ó Só saiu isso aqui de cabelo, tá? Que é o normal mesmo Que tem caído E assim Muito fácil de desembarassar o cabelo Gente Eu nunca usei uma escova tão boa assim na minha vida Ela é maravilhosa Porque eu usei ela antes E ontem eu ainda desembarassei o cabelo da Ana Beatriz também Com uma outra escova que, meu Deus Foi uma dificuldade Aí eu fui pro pente, entendeu? Fiquei um tempão ali desembarassando o cabelo da minha filha no pente Pra não quebrar Eu tinha que ter pego essa escova Tinha que ter pego As cerdas dela, gente Não é dura, tá? É maleável Então assim Conforme você vai penteando Ela se movimenta Mas ao mesmo tempo Não é aquela coisa molenga, sabe? Desembarassa muito fácil E ela, gente Como tem esses furinhos Já vem dizendo Que ela é resistente ao secador Então assim Tudo de bom Eu vou ver se eu consigo encontrar outra escova dessa Que eu quero comprar mais uma É dessa marca bonita, ó Pra quem quiser comprar aí Ah, eu sei que vocês vão me perguntar Eu comprei essa escova No supermercado Açaí Que é aqui no Rio de Janeiro Mas vocês procuram aí, gente Farmácia Joga no Google Na internet A marca vocês já sabem, tá? Aí vocês dão aquela procurada Agora eu vou deixar o tratamento agir Vou lavar Condicionar E finalizar o meu cabelo Pronto, divas Cabelo finalizado Olha só Está com bastante definição Então acredito que conforme ele for secando Ele vai enrolher bastante, né? Mas não tem problema Vou dar aquele volumão aqui E eu finalizei o meu cabelo, gente Dessa vez com creme e gelatina Que faz tempo que eu não faço essa misturinha, sabe? Bateu saudade E aí eu fiz ali o paranauê todo Acontecer Apliquei no cabelo Fazendo a fitagem, tá? A finalização Que em breve vamos ter vídeo aqui no canal também Mostrando em todos os detalhes como que eu tenho feito a minha finalização nova, né? Depois que eu cortei o cabelo E é isso Qual o produto que eu utilizei? Eu não vou contar aqui nesse vlog Porque eu aproveitei e gravei vídeo lá pro Instagram Então eu vou liberar lá, tá bom? Então aproveita Já me segue no Instagram Pra você não perder nenhum conteúdo E por lá também eu tenho dado muito spoiler De como tem sido a minha finalização do momento, tá bom? E agora eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente Pra depois ativar o volumão Hoje tá muita correria por aqui Porque eu tenho que gravar ainda, né? Vamos almoçar A gente quer ir no sacolão também Comprar algumas frutinhas Uns legumes Que já acabaram Enfim Tem muita coisa ainda pra acontecer E é lógico que vocês vão ficar aqui Garradinhos juntos comigo Então Bora almoçar Acabei de gravar agora Olha só o resultado desse cabelo, gente Como ficou maravilhoso Ficou bonito, né? Aí, meu povo Agora tem que tirar make Arrumar a casa Lavar a louça Vida de o quê? Dona de casa, né? Faz parte Hoje eu não tô sentindo tão bonita Eu sei que eu tô a mesma coisa de sempre Mas a minha TPM hoje Está atacadíssima, sabe? Toda hora eu fico estressada Com uma raiva, assim, muito grande, sabe? Já comi um quadradinho de chocolate Ai, qualquer coisa hoje tá me estressando Ai, hoje tá tenso, tá puxado Mas, enfim, né? Faz parte Tem meses que eu fico mais chorona Tem meses que eu fico mais alegre Esse mês eu tô estressada Vou lá lavar a louça E dar um jeitinho na casa Agora vamos ao meu momento Entendeu? Cuidar dessa cor de Smara Gold Vou tirar aqui os meus brinquinhos Que agora eu tô numa vibe De usar brinco pequenininho Às vezes nem eu me entendo Vou tirar minha lente também, gente Essa daqui é a Honey Ela é maravilhosa Eu recebi das de lente Vou até deixar o arroba aí pra vocês É uma lente super confortável Tirei rapidinho E tem gente que me pergunta Diva, como você faz pra colocar lente? Pra tirar lente? Pra salvar tão grande? Gente, não tem mistério Eu uso lente há anos Ó, aí coloquei aqui de volta no potinho Depois, se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Só com as minhas lentes E falar quais são as minhas favoritas também Porque eu já tenho, eu acho Com mais cinco Cinco ou seis lentes Por aí Momento do silêncio Tirei minha lentezinha Aí, o que eu tenho feito Pra poder remover a maquiagem? Sabe esses lencinhos umedecidos De bobos de neném? Então, eu tenho usado ele Só que esse daqui Ele tá vindo um pouquinho mais sequinho, né? Aí eu vou utilizar Essa água micelar aqui Da Biang Que eu tenho já tem um tempão Eu falei, o quê? Vou colocar pra rolo Então, ó Eu encharco o lencinho E faço no rosto Ó como é que tira a maquiagem rápido Olha o estado disso Eu vou vir com esse produtinho aqui, ó Da Biore Que eu gosto bastante dele também Que ele é um óleozinho Removedor de maquiagem E ele ajuda a tirar ainda mais, né? A maquiagem que ficou no rosto Eu venho massageando ele Ó, por todo o rosto Isso aqui não tem mistério Ai, gente Esqueci de um detalhe Esse produto arde o olho, tá? Então, assim Cuidado na hora que você for Aplicar ele Nessa área aqui do seu olhinho, tá? Eu deixo pra massagear Esfregar bem Tirar a máscara de cílios Quando eu estiver enxaguando ali o rosto E aí a chance De arder o meu olho é bem menor Pronto, ó Já lavei o meu rostinho, tá? E agora eu vou utilizar Esse sabonete aqui Que é o da Garnier Ele tem vitamina C E é anti-oleosidade Purifica o ninho Puriformiza E reduz marcas Essas marquinhas de acne Ó, a textura dele é bem diferente É cheirosinha Tipo um creme rico Passei muito produto, gente Me empolguei E vou massageando, gente É lavar o rosto Essa etapa aqui É só lavação, entendeu? Então, ó Vou desse jeitinho aqui Aí agora Eu vou utilizar Essa máscara aqui, ó Que eu recebi Da Sephora Ela é uma máscara Hidratante Para luminosidade Ui, ui, ui Eu vou colocar ela No meu rostinho E vou deixar por 5 minutos Assim como recomenda, né? No produto Ó, eu vou puxar o produto Até aqui o meu pescoço Porque como eu tenho que deixar 5 minutinhos Vou aproveitar Para dar uma hidratada Nessa região também E aí quando eu for remover, né? Eu tomo aquele banho Gostosinho, né gente? O que vocês acharam aqui? Que eu só vou lavar a roxinha Aqui na pina Eu vou tomar banho? Não, não, meu povo Tem que tomar banho, né? Dormir cheiroso, né? Banho tomado, menino Mas agora sim Estou cheirosinha E vou terminar aqui Minha rotina de skincare Com vocês Vou usar Esse hidratante aqui, ó Que eu amo de paixão Que é o da Eucerin E a Luron Filler Que ele é ultra leve Ele deixa a minha pele Muito hidratada Tá maravilhoso Eu gosto de usar ele De manhã Antes da maquiagem Eu amo Amo, amo, amo E quando acabar Eu vou comprar, tá? Vou comprar outro Porque ele é muito bom Aí eu massageio assim Eu coloco uma quantidade boa, tá gente? Ainda mais na hora Que eu vou dormir Aí puxo aqui pro pescoço também Pra poder dar uma hidratada Nessa região E vou esperar secar, tá? E agora, minha diva Pra poder finalizar Eu vou utilizar Esse lip balm aqui Que é da Soft Lip Ele é maravilhoso Pensa no lip balm Que você aplica no lábio E você já sente de imediato Você lava hidratado É macio E ele é bem docinho Hum... Olha Ele é muito bom Vem de farmácia Qual farmácia? Não sei Vocês vão ter que, né? Dar uma olhadinha Nas farmácias Perto da casa de vocês E é isso, meu povo Agora eu vou descansar, né? Dormir um pouquinho Porque eu também mereço Espero muito que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Avalie o vídeo Clicando em gostei, tá bom? Compartilha também E eu fui que fui Mil beijos E até a próxima! Tchau Tchau Tchau